Bom dia pessoal do canal GSS Compartilhando História. Nesse vídeo pessoal, estamos aqui no sítio A25KM da nossa cidade Caculé, que é o município de Jacaraci, no sítio do meu pai. Nesse vídeo vamos fazer a revisão das nossas abelhinhas, as guerreiras, as nossas abelhinhas sem ferrão, a jata aí pessoal. Você que não é inscrito, não é seguidor da nossa página ainda, convido você a seguir aí pessoal, para mais gente, e compartilhar para mais gente conhecer o nosso trabalho. É muito importante mesmo, interaja, deixa o comentário, compartilhe, deixa o like, segue aí que nós vamos mostrar as belezuras desse mel medicinal, as abelhas sem ferrão, a jata aí pessoal. Valeu, segue o vídeo. Aqui pessoal, nós temos nesse canto aqui, dois enxames das nossas abelhinhas, meu pai está ali também, meu pai é o ajudante importante aí do sítio aqui, do canal também, você também pode ajudar, está vendo? Vamos fazer a revisão aqui, nessa colmeia e naquela outra ali. Está aqui no sítio dele, ele vai filmar aí para mim ver. Bom? Pessoal do canal, vamos agora fazer a revisão aqui nessa abelhinha. A jata aí, a sem ferrão pessoal, como prometido, né? O chame está muito forte aqui. Aqui pessoal, a gente amarra assim justamente para ela não cair. Pessoal, eu coloco essa tela aqui. Vamos colocar a tela, né? Esse suporte aqui tem hora que ele acaba no canbo, está vendo? Mas de qualquer forma, vou ver se eu consigo abrir ela aqui em cima mesmo. Pelo jeito está lotada de mel pessoal. Ó, estão fazendo a revisão hoje, então essa aqui, essa casinha exotérmica, pessoal, nós confeccionamos, né? A abelha jataia sem ferrão, ela não tem a obrigação de nenhuma de fornecer o mel para a gente. A gente pega de ousado. Mas o que acontece, né? Um mel medicinal, um mel muito bom. E aí a gente faz essas casinhas, elas se adaptam muito bem, né? E aí a gente acaba preservando também essa abelhinha. Porque hoje em dia o desmatamento, né? Está muito grande. Essas abelhinhas, elas fazem, pessoal, as casas em buraco de madeira, né? Esses troncos grossos. Então está difícil de achar isso. Hoje em dia elas estão indo para a cidade, né? Fazer as suas casas lá dentro de bloco, parede. Então o que a gente faz? A gente faz essas casinhas exotérmicas, né? Que é cimento e isopor, tem no canal eu confeccionando ela. E a gente oferece para elas. E o que a gente faz? A gente não cresce o olho, pessoal, na colheita. A gente deixa aqui, é o ninho sobre ninho, aqui ninho sobre ninho. Então é uma melgueira de 5 centímetros e outra de 8 centímetros, pessoal. A gente só começa a colher a partir daqui. Porém hoje, esse ano, nós não vamos fazer colheita desse aqui. Nós vamos acrescentar uma outra melgueira de 10 centímetros de altura. Essa abelha, ela não precisa de muito espaço, pessoal. Ela é guerreira, né? Ela trabalha muito bem, geralmente a composição de indivíduo dela é mais ou menos 3 mil abelhinhas, mais ou menos, em cada enxame. Depende do enxame estiver forte ou não. E aí nós vamos acrescentar, ano que vem nós vamos colher a partir daqui, se a florada for boa. Então, por isso que os nossos enxames nunca morrem, nunca ficam fracos. Porque a gente não cresce o olho, a gente não tira a reserva dela. A gente sempre deixa alimento, pólen e mel para elas. Vamos lá? E agora eu vou mostrar para você. Aqui ela já colou aqui, pelo jeito... Olha, pai. Eita! Está lotada, pessoal! Canal GSS compartilhando história. Olha para vocês verem o detalhe, pessoal, dessa casinha isotérmica aí. Olha, muito bom, né, pessoal? Está lotada de mel, pessoal. Olha que maravilha! Um mel medicinal aí, ó. Muito bom, pessoal! Isso aí, ó. Merece o like aí, né? Com certeza. Então, está lotada. A gente vai deixar essa reserva aqui para elas, está vendo? Nós não vamos tirar, não vamos fazer colheita, como eu acabei de falar. Vamos acrescentar agora. Vamos acrescentar agora aqui. Vamos acrescentar aqui a outra melgueira, está vendo? Nós não vamos mexer. E aí, nós só vamos colher o ano que vem, a partir dessa mel... Vamos lá? Vamos fazer isso aqui, ó. A gente só acrescenta, né? A mel... Aí, meu pai vai mostrar para vocês aí, aí o que que acontece aqui, ó. Está vendo? Ela só vai... Nós só vamos colher depois aí, está vendo? Ela vai encher todo, preencher todo esse espaço aí. Isso aí, pessoal. Essa foi a revisão que nós fizemos aqui desse enxame aqui. Os outros, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Você que não segue a nossa página ainda, né? Segue aí, deixa o like, compartilhe. Deixa no comentário se você gosta, né? Desse mel na abelha já está aí. Se nessa região produz, se tem, se não tem, né? Forte abraço aí do canal GSS compartilhando história, pessoal.